O tráfego de carretas vai ter restrições em mais três avenidas aqui da capital. Vamos conversar agora ao vivo com a repórter Priscila Gama. Boa noite, Priscila. Quais são essas três avenidas? Boa noite, Marcela. Boa noite a todos que assistem o Jornal em Tempo. É isso mesmo. A medida começa a valer a partir de sábado, porque é quando começa o processo de sinalização nas avenidas Maceió, Humberto Caldeiraro e Mário Ipiranga. A restrição na avenida Maceió vai ser desde a Darcir Vargas até o Bolevar. Já na Humberto Caldeiraro, os veículos pesados não poderão trafegar na rua Domingos Lima, a antiga Marciano Armão até a Efigênio Salles, próximo ao Parque 10. Já aqui na avenida Mário Ipiranga, vai ser no trecho da Efigênio Salles até o Bolevar. O horário de restrição vai ser das seis da manhã às nove para os veículos acima de oito toneladas. E de nove às cinco da tarde para os veículos acima de dezesseis toneladas. De acordo com o Manaus Trans, o trabalho de orientação deve durar 15 dias. Depois disso, quem não cumprir a regra será mutado. O valor da infração é de R$ 127,69, cinco pontos na carteira e o veículo ainda pode ser apreendido. Agora, Marcela, é importante a gente falar sobre isso porque serve de alerta para os condutores desse tipo de veículo porque a gente já presenciou aí vários acidentes que envolvem carreta e com tênis. Inclusive, aqui neste trecho da avenida Mário Ipiranga, no início dessa semana, uma carreta com 12 toneladas de milho e café tombou. Ninguém ficou ferido, mas a suspeita é que o condutor estaria em alta velocidade. Isso ainda deve ser confirmado pela perícia. Marcela. Obrigada. Essa foi a Priscila Gama, ao vivo, da avenida Mário Ipiranga, na zona centro-sul aqui da capital. E depois da polêmica do Festival Folclórico lá em Parintins, o Ministério Público abriu um inquérito para investigar se houve irregularidades no resultado. A decisão do Ministério Público Estadual em apurar responsabilidades em relação à possível manipulação do resultado do Festival Folclórico de Parintins 2015 foi anunciada nesta manhã pelo promotor de justiça Flávio Mota. Nós instalamos um procedimento investigatório criminal para apurar a eventual malvastação de dinheiro público, que é essa nossa atribuição, apurar o emprego irregular de dinheiro público. Além da divulgação das redes sociais, o Boi Bumbá Garantino utilizou o seu horário de passagem de som na tarde do dia 28 para divulgar o áudio, onde supostamente duas pessoas negociavam resultados do 50º Festival Folclórico de Parintins. Serão ouvidos o teatrólogo Chico Cardoso, o empresário Armando Duvall e os presidentes de Garantino e Caprichoso. O promotor disse que os bumbais recebem recursos públicos com finalidade definida. A barba pública tem uma destinação específica, que é para patrocinar o festival, não é para ficar corrompendo os jurados. Um projeto social quer ajudar a tirar crianças e adolescentes das ruas de Manaus por meio do esporte. E a modalidade escolhida é conhecida dos amazonenses, o jiu-jitsu. O projeto, que atende 50 crianças na Praça do Prosami e Garapé de Manaus, começou a partir do reforço escolar da leitura. Júlio Pantoja, o idealizador do projeto, afirma que ele foi criado para tentar ocupar o tempo das crianças e adolescentes e tirá-las do cenário das drogas. Para as pessoas que estão aí ao mercê de querer se aproveitar das crianças, nós estamos tirando esse tempo ansioso e eu estou acreditando que aqui vai sair futuro valdo. De um jeito improvisado, o mestre Túlio Marcelos oferece as aulas dias de quarta e sábado. Ele conta que para o aluno ingressar no curso precisa ter um bom desempenho na escola. A criança tem que participar do projeto, saber na praça, tem que participar da aula de reforço, da aula de flauta, tem que estar bem em casa, bem na aula, para poder participar do jiu-jitsu. A luta caiu no gosto das crianças. Para me aprender a melhorar na escola e no outro quanto. Ter mais habilidade, aprender mais coisas no jiu-jitsu. Para esta mãe, além da educação, os filhos aprendem também a defesa pessoal. Eles acabam ocupando a mente deles e participando de uma atividade que pode servir como defesa pessoal daqui a algum tempo. Por enquanto, a grande dificuldade é a falta de estrutura. A gente não tem recurso, a gente não tem apoio e esse projeto é um projeto riquíssimo. Esse é mais um exemplo que a força de vontade pode mudar o mundo com a educação. Por hoje é só, você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo e também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. A gente se despede agora com imagens ao vivo da Avenida Maripiranga, Antiga Recife. Agora que são 18 horas e 44 minutos na capital amazonense, você vê que o trânsito flui bem nesse início de julho e também muita gente de férias. A gente se vê amanhã, 18h20. Até lá.